Salve, salve rapaziada, pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos Eu tô gravando esse vídeo depois de eu já ter feito o que vocês viram aí no título Sim, eu fui pra Porto Alegre tatuar com simplesmente o melhor tatuador do Brasil, na minha opinião A modalidade dele é realismo E tá aqui, ó, é nesse braço, ó, leve spoilerzinho aí pra vocês Tá na parte de trás desse braço, essa tatua Basicamente, eu peguei o voo, fui pra Porto Alegre, a gente tatuou tudo no sábado Descansei no domingo, tô voltando pra casa na segunda Pra voltar com a frequência de vídeos aí no canal pra vocês Se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Esse vídeo vai ser um pouco diferente, mas como eu tô com esse projeto de mostrar mais sobre a minha vida pra vocês É um vídeo interessante Inclusive essa tatu aqui do meu braço, eu já posso até mostrar pra vocês ela Eu fiz lá na minha cidade mesmo, ó Ficou bem nice, eu gostei bastante dela É, tô com essa, mais duas no braço Aqui, ó, gratidão nesse braço É, no antebraço do braço direito O YouTube, pá E, rapaziada, deixa aquele like de verdade se você gostar Tá aqui o Andrézão no volante E lembrando, esse vídeo está saindo patrocinado por... E se você quiser depositar aqui no csgo.net, não se esqueça O link tá na descrição E utilizando o meu cupom promocional, que é o SALLO Você clica aqui, ó, na esquerda E utiliza o cupom promocional SALLO S-A-U-L-L-O Você ganha 35% de bônus do seu depósito Depositou 10.350 Depositou 1.350 Aí você clica em adicionar fundos à conta Caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin Caso você queira depositar com skins Você clica em UFSCINS, utiliza o cupom SALLO E clica em adicionar o fundo da conta Caso você queira depositar para o boleto bancário Ou transferência bancária Você clica em envia G2AP E seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser Utiliza o cupom SALLO E coloca o valor que você quer depositar Então é isso Se liga aí na tatu que eu fiz com o Chico Morbeni Instagram do Chico vai estar aí na descrição Basicamente é arroba Chico Morbeni lá no Insta E o link do canal do Chico também vai estar aí na descrição Quer comprar e vender skins com segurança Pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser E também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro Era essa a plataforma que todos estávamos esperando Entre agora mesmo o link na descrição Aí rapaziada cheguei no estúdio do monstro Segura Mano Se liga no estúdio de tatu dele Nossa que lugar bonito Você é louco Na hora que eu entrei eu falei Ah mentira Muito irado mesmo Andrézão E aí Chico Conta pra galera um pouco como que foi Sua evolução Começou já tatuando pra caralho não? Não, não, não Comecei fazendo de tudo Fazendo comercial Fazendo escrita Tribal Maori Oriandau Tudo Até chegar no E hoje em dia se só faz tu realiza Como é que fica a galera Realiza só preto e cinza Nada de colorido Não, é irado demais O insta do Chico tá aí na descrição Pra quem quiser seguir lá Com certeza a galera vai seguir pra caramba 600 mil seguidores já tá lá Top demais Então agora vamos lançar Vamos lançar nesse braço aqui Vamos ver se vai aguentar também né pessoal Ah claro que vai Aguenta aí Não é não Eu trouxe a pomadinha anestésica Mentira O Chico não deixou Bota Fé Ele não deixou usar a pomadinha Tem que sofrer um pouquinho Senão tem graça Tem que valorizar o trabalho Ai cara A Itália Tamo junto Vamos que vamos É muito, 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 muito Não brincando Não é aí nada Nossa mano Chigão Chigão É aí sim É aí sim É aí sim Não é Voltei aqui Adiantamos no tempo E aí Sauron não vem mostrar o resultado final não? Calma O resultado final vai sair em outro canal Vai sair no canal do Chico Inclusive já saiu O link do resultado final da Tato do Sauron Vai tá aí na descrição Dá uma conferida lá no canal do Chico Deixa o like no vídeo dele Comenta que foi pelo Sauron Que eu vou fazer um sorteio de uma skin bem nice No vídeo do Chico Então vai lá Eu vou sortear uma faca pra vocês De 500 reais Pra participar do sorteio dessa faca É só você ir lá no vídeo do Chico Deixar o like Se inscrever no canal do Chico E comentar Hashtag Vim pelo Sauron Fechou? Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Sauron Pra todos vocês E fui Tamo junto Mens Tchau Tchau